A cidade emprestou o seu nome ao vinho do Douro, que se chamou Vinho do Porto por ser exportado a partir da Alfândega do Porto e por conseguinte é parte integrante da vivência e a julgar pelo número de turistas, cerca de 2 milhões de turistas visitam as cavas de Vinho do Porto em Vila Nova de Gaia. Portanto, estamos intimamente ligados ao destino, à cidade, à sua cultura. A história da companhia pode-se dividir em dois grandes períodos, de 1756 a fundação até 1834, como uma companhia mais estática, de cariz mercantilista, com privilégios monopolistas, no qual tinha o propósito de promover a divulgação do vinho do Porto no mundo, para além de Inglaterra, que era o nosso principal e único mercado. E esse é um período de grande desenvolvimento, sobretudo em infraestruturas, que a companhia promoveu, com o propósito de poder desenvolver o comércio do vinho do Porto, que, recordo, na altura era a principal e praticamente única exportação portuguesa. Em 1834, dá-se um corte de relações entre a companhia e o Estado. A partir desse momento, os acionistas decidem continuar como uma empresa meramente comercial, que chega aos nossos dias com esse propósito. A terceira fase da história da companhia, um capítulo de cerca de 70 anos, é a história da família Silva Reis na própria empresa, onde, através do meu pai, se vem dar um impulso muito grande, um impulso comercial, com muita inovação, com um desenvolvimento muito grande da empresa, tendo chegado pela primeira vez na empresa portuguesa ao lugar cimeiro nos anos 70 de maior exportador de vinho do Porto, que era o comércio que sempre foi dominado pelas casas inglesas. E, por conseguinte, há esse enorme desenvolvimento que chega aos dias de hoje, como a Real Companhia Velha, uma referência de produtor de Oriança. Vocês tiveram o cuidado de preservar os valores originais da marca e ainda têm? Procurarmos sempre acrescentar mais história à vasta história da companhia, no sentido de irmos acrescentando aquilo que eu chamo de novos capítulos adaptados aos nossos tempos. Nos últimos 30 anos assistimos a uma viticultura standard, isto é, uma viticultura com poucas preocupações ambientais, poucas preocupações também, diria, sociais, onde as decisões nas vinhas eram decisões baseadas únicas simplesmente na tradição. O que nos diferencia é, de facto, esta nossa visão ambiental. A introdução da viticultura não pode ser um peso para o meio ambiente e, portanto, a viticultura não pode nunca destruir o equilíbrio que existe e implementar um negócio baseado na natureza e que esse negócio seja lucrativo e que possa trazer valor acrescentado à região. Como é que encaram a inovação? A inovação, muitas vezes, no nosso setor é olhar para trás, ver o conhecimento empírico que os nossos antecedores tiveram e, de facto, adaptar aos dias de hoje. Olhamos muito para a história, aliás, a vida é um ciclo, e olhamos muito para trás e conseguimos antever para a frente os sucessivos ciclos e antecipar um pouco quais serão as tendências e adaptar o nosso produto ao mercado. Como é que a Real Companhia Velha está comprometida com um bem maior? O que é que querem fazer pela comunidade em que se inserem? Eu acho que a Real Companhia Velha, como outras empresas de vinho do Porto, tem um papel muito importante no Douro, que é onde hoje se dá maior emprego, porque a grande atividade de mão de obra está no Douro, uma região inserida numa área muito desfavorecida, muito enfraquecida em termos populacionais, com uma desertificação enorme, e acho que a nossa atividade no Douro tem ajudado a fixar as suas populações e a dar-lhes uma perspectiva de futuro e uma perspectiva de prosperidade, procurar-nos dar empregos qualificados e remunerados em função das circunstâncias. Essa é uma preocupação vossa, devolver à comunidade? Naturalmente que sim, porque sem mão de obra não há agricultura, sem agricultura não há produto, e portanto isto é um ciclo que estamos em plena dependência e temos uma preocupação muito grande hoje, como vamos continuar a renovar as gerações que queiram trabalhar na agricultura. Legenda Adriana Zanotto